E depois de Zero Games jogar, jogar para juntar 10 mil pérolas, ele finalmente está pronto para comprar a Poderosa Matriarca. Vamos ver se ela é tão poderosa assim como o nome dela diz. E pessoal, se vocês gostam de vídeo de Hungry Shark, não se esqueça de deixar seu like, porque eu batalhei bastante aqui no jogo para juntar essas 10 mil pérolas para finalmente adquirir o último tubarão que faltava para a minha coleção, beleza? Que é a Poderosa Matriarca. Vamos hoje testar ela e ver se eu consigo usar ela da maneira certa para eu conseguir usar todo o poder dela. Ela é bem parecida mesmo, mano. Aliás, é meio que uma evolução, velho, do Cleosteus, né? Que é a mamãezona, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O do Cleosteus que fica bem aqui atrás, olha só. É bem parecida mesmo, tanto a cor quanto as características. É como se fosse, mano, uma evolução dele, né? Mas beleza, então vamos comprar finalmente. Galera, deixa o like no vídeo para me ajudar se vocês gostam mesmo desses vídeos de Hungry Shark World, beleza? Já tem tempo que eu não trago vídeo desse jogo aqui no canal. E pronto, olha só. Poderosa Matriarca. Mas antes, fora o pai ela toda para a gente usar ela no máximo, beleza? Pronto, pessoal. Olha só. Velocidade no máximo. Mordida no máximo. E turbo no máximo. Mano, o turbo dela passa dos mil. Então ela deve ser um tubarão muito rápido mesmo, beleza? Eu não faço ideia de que oceano a gente pode testar ela, beleza? Temos aqui a Arábia, velho. Vamos testar no oceano da Arábia. É totalmente poluído, lotado de lixo. E é um bom oceano para testar a resistência de certos tubarões como esse. Vamos embora aqui por enquanto aqui jogar com ela. Eu nunca comprei ela, pessoal. Eu não faço ideia do que ela faz, beleza? E mano, eu já estou atrasado aqui com ela. Mas bora ver se a gente consegue usar ela aqui da maneira certa. Eu estou vendo aqui que a gente está comendo aqui os peixes, ó. E ela está meio que virando um meteoro, cara. Mano, isso não faz sentido. Fogo debaixo d'água. Aliás, não faz sentido sim que o Boba Esponja já provou para a gente que existe fogo debaixo d'água. Olha só, mano. Ela trocou de cova. Ela está shiny, mano. É um Pokémon shiny. Eu não sei se eu já enchi aquela barra ali, ó, para o completo. Eu estou comendo as coisas para ver se essa barra enche no máximo, né? Ela parece que é poderosa mesmo. Ela vira meio que uma espécie de Super Saiyajin, não sei, mano. Fica aí com essa aura aí em volta dela, né? E parece que ela nem precisa morder as coisas. Ela só precisa passar aí que essa aura aí já meio que queima os peixes, né, mano? Já vira sardinha frita. Eu acho que eu vou agora apertar nesse botão da habilidade dela ali só para ver o que acontece. Bora apertar para ver. Beleza, então... Olha! Vixe, mano! Que isso, velho? A bichinha soltou uma explosão atômica, velho. Nossa, eu nem entendi o que aconteceu ali, mano. Bora carregar de novo essa barrinha. E bora ver. Bora empacar, ó, para esse lado. Aqui para aqui, para o lado, ó. Tem muita coisa mesmo que a gente pode explodir com esse poder que ela tem, né? Beleza, então, mano, eu fico todo distraído aqui nesse mapa, velho. Porque esse mapa é muito confuso mesmo, esse mapa das Arábias, né? Vamos lá, então. Beleza? E, mano, eu vou continuar jogando o jogo aqui. Vou ver se eu consigo farmar com ela, né? Mais pérolas. Quando vem um novo tubarão, hoje está pronto, né, pessoal? Porque, geralmente, quando vem um novo tubarão, eu demoro de trazer para vocês. Porque eu ainda tenho que juntar as pérolas, mano. É, velho, eu sou preguiçoso até para isso. Mentira, eu estou... Se eu estou demorando para juntar as pérolas é porque eu estou fazendo outro vídeo para vocês. Vamos subir aqui, pessoal, e vamos soltar aqui o poder dela. Vamos lá? É, 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 mas... É, eu não sei se isso daí foi tão poderoso assim, né, velho? Caramba, matriarca. Eu achava... Eu esperava mais de você, viu? Talvez eu não esteja usando da maneira certa ela, né, pessoal? Mesmo esse poder dela aí, dessa explosão, não ser tão bom assim. Eu já gostei desse poderzinho dela aqui, ó. Dela ficar meio que... E virar meio que um super saiyajin, né, cara? E ficar com esse foguinho aqui ao redor dela. É muito bom, mano, que dá para farmar bastante, ó. É só, tipo, ela só precisa só passar perto dos peixes ou das coisas que ela consegue meio que comer as coisas rápido e consegue devorar tudo rápido, né? Eu me esqueci de equipar nela, velho, o jetpack para a gente conseguir voar. Caraca, que pena, velho. Eu não tenho que ficar com ela assim mesmo, viu, gente? Olha, mano, realmente é uma explosão que ela solta, né? E parece que quanto mais a gente carrega, mais forte a explosão é, pessoal. Bora fazer o seguinte, mano. Bora ficar farmando aqui, né? Deixando essa explosão carregar para ver se a gente consegue soltar a explosão mais forte de todas aqui do jogo, beleza? Opa, deixa eu vir aqui nessa entrada secreta, porque aqui, ó, tem um megalodon secreto aqui, ó. Ele sempre aparece por aqui, velho. É só a gente ir um pouquinho para longe para ver se ele spawna de novo, né? Beleza, então. Vamos lá. Agora sim, vamos voltar aqui a continuar comendo as coisas, né? Opa, um submarino. Já gosto de comer um submarino. Era para eu ter testado ela no Oceano da China, né, velho? A China, o Oceano da China tem aquelas águas vivas gigantescas que eu estava para matar a água viva, velho, em uma passada só, já que ela tem esse poder, né? Que eu gostei para caramba, né? Eu esperava gostar mais do outro poder dela, da explosão, e não desse daqui, né? Olha, essa região aqui está totalmente limpa. Eu não passei por aqui, viu, gente? Nossa, agora seria uma boa usar o meu super poder. É, galera, eu acho que agora, galera, carregou ali a minha explosão no máximo ali. Esse negócio é como se fosse uma... Aqueles relógios de pressão, né, cara, que tem nas indústrias. Eu acho que está no máximo em golpe, porque não está subindo mais. Bora chegar em um local aqui, galera, para a gente soltar a explosão. Ah, aqui não é tão bom assim, não, velho. Deixa eu olhar no mapa. Nossa, a gente já está no final do mapa, pessoal. Ah, bora fazer o seguinte, velho. Bora soltar a explosão bem no meio da praia, velho. Cheia de banhista. Olha só aqui, galera. Olha isso. Ó, ó, ó. Vou soltar a explosão agora. Ih, ah, cara, foi nossa, mano, que brocha, velho. Eu não sei se essa explosão, galera, só mata só a galera que está na nossa tela ou se ela pega o raio maior de distância, né? Ou então eu não sei se a explosão não funcionou porque eu estava fora d'água, né? Tem essa justificativa também, né, pessoal? Era para eu ter equipado, galera, o jetpack nela aqui para ver se ela consegue voar, velho. Porque voando aqui no jogo fica tudo melhor, né? Ainda assim, o Alan é um dos meus favoritos aqui, né? Pena que ela não voa sozinha, né? Poxa. Se ela voasse sozinha, velho, ela seria melhor que o Alan, velho. Ah, cara, eu me esqueci de ativar isso daqui. Eu tenho que ativar aquilo ali, velho. Eu vou apertando o botão para a broca voltar, né? Deixa eu ver aqui em cima, ó. Ixi, já errei, velho. Pelo menos dá para alcançar aqui em cima, sem precisar de jetpack. Tá bom? Bora comer os trabalhadores honestos, né, cara? Os caras estão sendo pagos para ser comidos para o tubarão, né? Beleza, vamos chegar aqui, galera. E só está a explosão. Ih! Boa, mano. Realmente, eu acho que essa explosão aqui só mata tudo que está na sua tela. E não mata mais do que isso, né, cara? Também já é ótimo, né, cara? Velho, tipo assim, eu não achei ela melhor que o Alan Cosmico. Para mim, ainda, o Alan Cosmico, velho, está disparado na frente de todos os tubarões, velho. Porque o Alan Cosmico, mesmo a sua explosão, mano, eu sinto que a explosão dele é mais forte, assim, velho. E, além disso, a explosão dele carrega bem rápido mesmo, velho. Vamos fazer o seguinte, galera. Bora chegar aqui embaixo, ó. Nessa região aqui. E bora ver se a gente consegue soltar uma explosão bem no Megalodonte, né? Espera aí que eu já me... Ah, é por aqui, é por aqui. Nossa, eu estava indo para o lugar errado, pessoal. Vamos aqui, ó. Olha só o buraquinho aqui do Megalodonte. Nossa, eu acho que eu errei feio, pessoal. Nossa, eu estou mal aqui de localização nesse jogo. Vamos descer mais uma vez aqui, né? Também já faz tempo que eu não jogo, gente, Hungry Shark. E cadê? Ih, mano, o Megalodonte foi embora, cara. Ah, mano, que pena. Oh, nossa. Esse raio da explosão aí foi forte agora, né? Pena que não tinha nenhum peixe por ali ao redor, né, cara? Nossa, a galera tudo sumiu. Eu também estou dizimando o mar todo aqui, né? Com esse meu fogo aqui que a matriarca solta, né? Mas é, cara, é um bom tubarão, mano. Eu só queria testar para ver se ela é boa no modo extinção, né? Eu ainda procuro até hoje um tubarão, velho. Que seja ótimo para farmar as pérolas, né, velho? Talvez ela seja boa, já que ela consegue comer as coisas rápidas aqui com esse seu raio aqui, né? Que fica na frente dela. Mas é isso, cara. Eu gostei do tubarão novo, muito top. Pena que eu demorei bastante para comprar ela, né? Mas, galera, eu prometo que na próxima, mano, no próximo tubarão que chegar nesse jogo, velho, eu vou comprar na hora, assim, bem no dia do lançamento mesmo, porque eu vou farmar aqui pérolas para vocês para eu não demorar tanto como foi esse daqui, viu? Já tem um tempo aí que vocês pedem vídeo de Angry Shark e eu estou aqui demorando de trazer. Tá, eu acho que eu já estou na outra extremidade. É, mano, eu já estou na outra extremidade aqui do oceano, velho. E agora o mar está vazio, né? Gente, o mar está vazio. Bora ver se eu consigo soltar mais uma vez aqui a explosão. Vamos lá soltar? É, galera, matou todos os banhistas. Agora a praia está vazia. Consegui farmar 10 mil pontos. Nossa, velho, é bastante. Esse oceano aqui é cheio de peixes perigosos aqui que dão muita população. Mas só que ainda o oceano da China é pior que esse daqui, viu, galera? O oceano mais difícil desse jogo aqui com certeza é o oceano da China. Por causa dessas perigosas águas-vivas. Nossa, eu quase que morri ali, viu, gente? Deixa eu comer aqui essas gaviotas, né? Essas gaviotinhas. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. É, galera, olha só, mano. Ela não come aqui essas águas-vivas, cara. Está aí uma fraqueza desse cubarão. Nossa, eu vou acabar morrendo. Ah, cara, morri, velho. Ah, seria uma boa agora se ela revivesse sozinha também, né? Mas é isso, galera. Essa foi a poderosa matriarca. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Joguei aí com a poderosa matriarca. Finalmente eu comprei ela. Eu não gostei tanto dela assim. Mas possa ser que eu encontre aí um ponto positivo nela que faça ela ser um tubarão bem forte, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram. E eu vou ficando por aqui. Então valeu, falou e fui!